Nos últimos dias, o atual governador, ao invés de discutir propostas para a Paraíba, está preferindo ocupar o tempo dele com briga, fazendo ataques pessoais à minha família. Eu vim falar com vocês com muita sinceridade. Eu detesto briga. Para mim está muito claro que esse ataque, essa postura de João Azevedo, é porque ele não tem o que falar de mim. Diferentemente dele, que é investigado pelo STJ porque foi citado em delação à Polícia Federal no maior escândalo de corrupção do Estado, a Operação Calvário. E eu estou aqui, tocando nesse assunto, para responder com a verdade, uma postura dele, porque é importante lembrar que João Azevedo foi eleito com dinheiro desviado da saúde pública. A investigação mostrou que ele recebia uma mesada de 120 mil reais. Já eu sou ficha limpa e posso andar de cabeça erguida porque não respondo nenhum processo e não sou investigado. Por isso, estou muito tranquilo com as minhas escolhas, com os meus valores e com a postura que adotei desde o primeiro mandato como deputado federal. Acredito que vocês, assim como eu, concordam que seria muito melhor se o atual governador não baixasse o nível do debate para tentar esconder a triste realidade em que ele deixou a Paraíba.